A assinatura foi no Palácio da Abolição. Camilo Santana anunciou um pacote de medidas emergenciais para melhorar a situação das estradas. O plano começa a ser colocado em prática ainda este mês. A gente não recupera estrada em época de chuva. Praticamente, há pouco tempo nós encerramos a quadra invernosa do Ceará. Aliás, ainda está chovendo. Recuperar estradas, principalmente nessas condições com chuva, muitas vezes é jogar dinheiro fora. O investimento total é de quase 220 milhões de reais. A obra vai beneficiar diretamente 86 cidades cearenses, contemplando assim todas as regiões do estado. O orçamento inclui pavimentação, revestimento asfáltico e sinalização. 59 trechos vão ser recuperados, totalizando assim mais de 1.700 quilômetros de estradas. Vão ganhar mais qualidade no tráfego a CE 085 em vários trechos e a CE 153 entre Có e Iguatú. O pacote contempla ainda rodovias estaduais que ligam as BRs, como a CE 253 até a 138 em Cascavel, e também o acesso à BR 116 em Pacajus. Alguns pontos vão ter prioridade nos serviços. A 085, que é uma estrada turística, é uma rodovia importante do estado, tem um tráfego para o Porto Pecém, para que ela possa ser priorizada. O estudo técnico sobre quais rodovias deveriam receber melhorias ficou a cargo da recém-criada Superintendência de Obras Públicas. O superintendente da SOP, Quintino Vieira, garantiu que em pelo menos 22 trechos, os trabalhos começam na próxima segunda-feira. A CE 085 é uma das principais rotas de acesso às praias de Fleixeiras e Jericoacoara, que neste período da autoestação recebe milhares de turistas. O trecho é considerado um dos mais críticos. Quem passa por lá reclama da quantidade de buracos. Não tem condição não. Estou com os dois amortecedores da moto e da frente estourada. As empresas responsáveis pela execução dos cinco lotes vão ter até o fim do ano para concluir as obras.